Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando o restanho estamos com American Truck Simulator e a nossa missão hoje é completar uma das conquistas do jogo que envolve entregar uma carga no aeroporto de Fênix então estamos saindo da cidade de Nogales são poucos poucas milhas apenas 158 milhas e o nosso destino então é o aeroporto de Fênix que é uma das conquistas do jogo legal maravilha se quiser vamos dar uma olhadinha nas conquistas eu tenho 20 conquistas de 31 a mais recente que eu consegui foi a das vinícolas da Califórnia e agora nós vamos entregar uma carga no aeroporto de Fênix beleza vamos lá então vamos lá já vou de cara agradecendo a sua companhia muito obrigado você que me acompanha nas séries aqui do canal valeu estamos numa carga rápida vamos levar sílica para o aeroporto então vamos lá estamos com um Peterbilt vamos lá estamos saindo da da pedreira aqui de Nogales e o nosso destino é Fênix já vou de cara então agradecendo a sua companhia muito obrigado obrigado se você é inscrito aqui no canal valeu obrigado pela sua inscrição e se você não é inscrito mas gosta do nosso conteúdo aproveite inscreva-se e não se esqueça de marcar o sininho do lado do botão de inscrição para receber as notificações quando e nós publicarmos um vídeo beleza aproveitar para acertar a posição do banco um pouquinho um pouquinho vamos divisão ae então vamos embora vou aproveitar para ler os comentários de um vídeo anterior moçada o vídeo que eu escolhi é o a parte 1 dos G6 da série de gameplays que eu publiquei do ATS no modo Flash Gameplay então vou ler o comentário da galera lá o Leandro Pereira ele escreveu um ponto ele colocou ponto esse é o comentário do do Leandro Pereira valeu Leandro obrigado hein eu deixo outro ponto para você abraço aí cara valeu o Antônio Gamer BR perguntou o seguinte o EA pega no ATS a moçada insiste com isso hein galera aí o Clayton Lucas falou assim respondendo né não somente ETS2 então é isso daí Antônio conforme a resposta do Clayton aproveitando agradecendo ao Clayton pela resposta valeu Clayton obrigado o mapa EA ele funciona ele foi originalmente criado pro ETS2 eita transmissão louca e só funciona no ETS2 não faz sentido nenhum adaptar ele pro ATS beleza Antônio valeu obrigado pelo seu comentário e Clayton valeu obrigado pela resposta o 39 player oficial deixou um salve salve a gente valeu valeu um abraço pra você sempre com a gente valeu parceiro obrigado pela companhia o 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 preciso ficar usando mod de retrovisor uso até sem o gps do jogo e uso só o do caminhão quando chegar chegamos legal valtencer show de bola vou deixar o meu abraço pra você pois é depois que eu atingi a meta de 80% do mapa do mapa de redescoberto né agora já estou em 88% eu estou correndo atrás das conquistas também as ocultas que eu não sei realmente que é eu se alguém tiver alguma dica do que são as ocultas quiser deixar eu e o Voltencer agradecemos valeu Voltencer abraço para você parceiro o leopedro burei escreveu o seguinte alguém aí sabe como jogar o mapa EA no Trunkers MP não dá né não não existe essa possibilidade porque o Trunkers MP não aceita mods de mapa na verdade alguns mods que ele aceita são mods que foram o leia tem que ir para cá segura aí tio dá um espaço aí o rapaz dá uma ajuda aí parceiro então como eu tava falando o leão e não funciona né e não multiplayer do ETS2 não tem essa funcionalidade César Matias respondeu isso ao MP não aceita mod somente alguns específicos e oficiais os quais não se incluem mapas realmente o MP não aceita mapa mas é isso daí valeu César pela resposta valeu leão pela pergunta abraço para vocês o Matheus Felipe Dobner fala assim galera estou jogando o ETS2 normal e tem uma dúvida é possível mudar o marcador de marchas para ele ficar um dois três quatro cinco e tem como deixar um R um S dois R dois S no mapa original é é possível sim Matheus é só você editar o layout mas isso se você tiver jogando com o G27 né é possível editar o layout de transmissões aí você consegue colocar o nome que você quiser nas marchas senão o jogo por default ele segue o standard né o standard dele é um dois três quatro cinco e assim vai e como acontece nos com os os caminhões que normalmente são automatizados eles são assim beleza Matheus abraço para você obrigado por comentar Felipe Cabreiristo o ATS é muito bom mas o mapa pequeno não dá muito ânimo para jogar precisar precisa dar uma boa expandida então Felipe depois do resqueio do mapa na versão 1.5 o mapa do ATS já não tá tão pequeno assim você gasta um bom tempo para cruzar ele de norte a sul por exemplo mas ainda comparado com o do ETS2 eu vou concordar com você que é muito pequeno né muito pequenininho comparado com o do ETS2 valeu Felipe abraço para você cara e ver se eu consigo mudar de faixa aqui aí o Flávio Júnior escreveu o seguinte Tio por favor não para com a série do vivo México é uma muito bom eu vou voltar com ela assim pegar a versão mais atualizada e eu volto com ela assim Flávio abraço o que eu faço para você obrigado pelo seu comentário o GPS está me mandando para a saída ah é que eu marquei o mapa para descobrir mais estrada moçada a gente vai passar reto aqui isso aí vamos embora o Pedrinho Gamer falou o seguinte faz uma série de nostalgia com a LH com o mapa EA9 é a versão 9 olha Pedrinho olha Pedrinho eu vou falar uma coisa para você eu já fiz algumas gameplays nostálgicas aqui até por até assim uma ou outra gameplay aleatória chama atenção do pessoal mas em geral a galera não quer ver mais os jogos antigos tá muito difícil alguém que se interessa ainda pelos jogos antigos mesmo porque as novidades que vem nos jogos novos elas chamam mais atenção do público então eu até até queria organizar algumas lives e tal mas mas a comunidade falou assim ah se concentra no se concentra no ETS e no ATS que é um conteúdo que agrada mais o pessoal beleza Pedrinho abraço para você parceiro obrigado pelo comentário hein e Felipe fez o favor de interromper a gravação né uma maravilha Bom, em breve, moçada, nós teremos uma expansão nova do ATS Que é o estado do Novo México É um estado que fica ao sul dos Estados Unidos Mas na verdade é a sudoeste dos Estados Unidos Então serão novos trechos para a gente descobrir E mais estradas para a gente andar Então vai ser mais uma expansão da caminhada que a ISS está fazendo Para reproduzir os Estados Unidos inteiros O que eu considero um desafio bem razoável, moçada É bem razoável porque Na escala que eles vão criar o mapa Eles vão ter bastante trabalho Vou gastar algumas horas de edição para criar todo o... Cobrir De uma maneira satisfatória toda a malha rodoviária americana Lógico que eles não vão criar todas as estradas Mas as principais rodovias com certeza Eles vão trazer Nossa, às vezes a transmissão É por isso, moçada, que eu não gosto de jogar com a adaptativa ligada Ela é muito... Ela oscila demais, né Agora essa bugueira do tráfego é bizarro, né O tráfego inteiro parou para passar Estamos chegando, então, no aeroporto O tráfego inteiro parou para passar Então vamos lá, que nós vamos ter que colocar, inclusive não está sendo menos difícil. Maneiro, né? Maneiro, vamos lá. Onde que é? Trás daquelas caixas ali, né? Onde que é? Vamos lá, vamos alinhar ela. Ae! Ae! Acertei, tio! Tá beleza aí? Aí sim, hein? Então vamos lá, se tudo deu certo. Olha lá, conquista alcançada. Porto do céu. Mais uma conquista finalizada. Então eu vou deixando aquele meu grande abraço para vocês. Não se esqueça de deixar aquele like se vocês curtiram. Eu vou me despedindo por aqui. E eu fui.